Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. E meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo de unboxing do Control Freak, edição especial Call of Duty, modo zumbi, para Playstation 4. Eu comprei isso daqui na GameStop, lá em Miami, e eu vou mostrar pra vocês por que que eu comprei e qual a utilidade dele pro meu controle. Então, amor, está aqui, tá? Esse aqui é o Control Freak, que é o acessóriozinho que eu já vou tirar e mostrar pra vocês, que a gente coloca aqui, ele é pro Playstation 4, eu compro o controle do meu Play. Teoricamente, tá? A ideia é ajudar ele no grip, na pegada, quando a gente está jogando e usando o analógico. Principalmente pra FPS, que foi basicamente porque ele foi feio. Ele tem alguns tamanhos diferentes, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho esses três tamanhos aí, dependendo do qual tamanho que você quiser, como você quer o tamanho do seu controle, né, do analógico do seu controle, você pega o modelo. Esse aqui é esse modelo aqui, que é o modelo médio. Escolhi ele porque eu já estou acostumada a jogar com esse tamanho médio lá no meu Xbox Elite Controller, que é aquele controle especial do Xbox. Então vamos ao que interessa e vamos abrir aqui essa belezurazinha. Como vocês podem ver, ó, a lateralzinha dele aqui, ó, pra vocês verem a espessura, ó. Aqui porque você vê a tampa, né, porque todas essas bebidinhas, elas têm as tampinhas, né, como se fosse uma bebida de refrigerante, e você tem a tampa. Então bem legal porque tem esses detalhes como se fosse uma tampa de vidro, daquelas garrafas de vidro de refri. Aí aqui tá o desenhinho do Revive Soda, que é a bebidinha pra gente tomar e se reviver aí no zumbi. bem legal, é bem emborrachadinho, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Fácil de tirar. Temos aqui, ó, o nosso Revive. E vai, opa, só empurrar, ó, ele já tá. E dá pra sentir a diferença de precisão. Aqui escorrega muito mais do que esse, ó. Como vocês podem ver, esse aqui tá bem mais precisão e mais segurança e conforto. Ele é confortável do que o outro. Ó como ele fica aqui. Tem esse ganchinho aqui, tá vendo, ó. Você prende, ele não fica alto, tá super confortável. E aí fica assim, galera. Ele fica, é, dessa forma, tá? Eu particularmente gostei bastante. Eu vou depois testar e eu posso fazer um vídeo de review falando como é que eu achei efetivamente. De qualquer forma, eu já achei bem mais agradável pra você mexer aqui. Eu tenho mais segurança. Não escorrega tanto quanto, né? Eu acho que mesmo com a mão suada, eu acabo, às vezes, suando a mão quando eu fico jogando muito tempo. Então, eu acho que é mais segurança. E, particularmente, eu achei bem legal. Até porque eu gosto muito desse jogo. Bom, meus amores, foi isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui e terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Aproveitem pra me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui. É super importante também, meus amores, vocês ativarem a notificação. E esse sininho que vocês estão vendo aí na tela pra vocês saberem toda vez que um vídeo sobe aqui no canal. Tá bem? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo. Um beijinho e tchau, tchau!